O técnico da Ilhelma, pode começar, Jô. Boa noite, professor. Tudo bem? Sei que você vai começar fazendo uma análise do jogo, especialmente em relação à arbitragem, os gols com a consulta do VAR, mas eu também queria que você comentasse, se possível, sobre a escalação, que você teve uma mudança de última hora devido ao Felipe Jonathan ter sentido a perna e já não contava com o Ângelo também. Se você puder, então, fazer a análise, se o senhor vai falar ou não da arbitragem, mas não esquecer de falar o que você pensou para a escalação dos ondas iniciais, por favor. Não, da arbitragem não vou falar nada. 10 segundos de... Conta até 10. Seguimos. Sobre o jogo, a gente tinha a expectativa de poder repetir a equipe, né? Mesmo sabendo da situação física, que essa equipe poderia sentir o maior cansaço, mas a gente teve o problema do Ângelo, teve o problema do Felipe no início do aquecimento, então tivemos que mudar mais uma vez, mas a equipe fez um bom jogo, principalmente até os 30 minutos do primeiro tempo, onde teve intensidade, teve agressividade, teve... talvez não tenha criado tantas oportunidades, mas teve o controle do jogo, das ações, e aí tivemos dificuldade de novo numa situação que nós vamos ter que melhorar muito, que é a bola parada, porque ela está fazendo diferença em momentos que nós estamos melhor na partida, que nós estamos com domínio do jogo, e aí sofremos mais um gol de bola parada, dois, na verdade, né? O segundo também, mas o segundo tem outros lances de contexto, mas é uma situação, é uma fase do jogo que nós vamos precisar melhorar. A gente tem dificuldade de característica de jogadores, para o cabeceio, porque os nossos volantes são baixos, nossos atacantes não têm característica de cabeceio, geralmente você tem numa equipe, normalmente, cinco, seis bons cabeceadores, então isso é uma situação que nós vamos tentar melhorar com o treinamento, mas é muito mais do jogo, porque depende da batida que o adversário tem. No segundo tempo, eu acho que o jogo ficou um pouco mais truncado, e aí em um determinado momento que o Corinthians teve mais parte física, e a gente foi tentar fazer os movimentos ofensivos para buscar a partida, para buscar o jogo, acaba abrindo um pouquinho de contra-ataque, mas não muitas situações, e ressaltar que duas vezes nós buscamos o placar, mesmo numa situação difícil física, porque as substituições todas que eu fiz, a não ser a do Juan por último, foram todas porque os caras pediram para sair, porque sentiram esse processo, o Corinthians se preparou para a partida só, ficou uma semana descansando para o jogo, isso é uma diferença técnica. Nós viajamos, nós tivemos um desgaste mental, físico, para conseguir uma classificação da Copa do Brasil, essa equipe está em construção, o Corinthians está pronto, o Corinthians está, desde o ano passado, jogando junto, a mesma formação, os mesmos jogadores, numa semana limpa para fazer um clássico. Então, com todas as dificuldades, nós fizemos um bom jogo, e ressaltar que a gente já vem evoluindo em alguns aspectos, mas precisamos dar continuidade a essa evolução e melhorar as situações, por exemplo, como eu te citei, especificamente da bola parada. O Dair, a gente viu um Santos no segundo tempo, em alguns momentos, você pedindo para o time sair, pedindo para atacar o Corinthians, para buscar, de repente, até o segundo gol, quando estava um a um ainda, depois os dois a um. O que dá a impressão é que falta um pouco de confiança para esse time sair. Você tem essa percepção também? Sim, Ricardinho, hoje não. Acho que hoje, realmente, nesse momento do segundo tempo, nós sentimos fisicamente o ritmo, porque a gente imprimiu também uma intensidade muito grande no primeiro tempo. Mesmo a gente sofrendo o gol, eu acho que a gente teve o domínio do jogo e teve intensidade e pressionou alto e dificultou a saída de bola do Corinthians e ganhou muitas bolas, muitas situações de marcação. Um dia muito quente. Eu não estou dando desculpa, mas é fato. A gente passou uma semana não limpa, o Corinthians está limpo, o Corinthians está estabilizado em relação a uma construção de equipe. Nós estamos em evolução nessa busca. E aí, sim, no segundo tempo, eu acho que a gente sentiu um pouquinho o ritmo. E aí, no momento que a gente recuperava a bola para fazer essa transição, essa transição não teve a energia que a gente poderia ter num jogo que, com certeza, e eu te afirmo que, com certeza, se a gente tivesse possibilidade de ter descansado um pouquinho mais, certamente a gente teria uma energia maior para fazer essas transições, para tirar, fazer esse movimento de trás para frente, para imprimir também, no segundo tempo, uma pressão e uma marcação mais forte e fazer essas transições com velocidade que a gente tem. Mas era nítido. O Dodi ficou no campo. Eu ia até fazer duas substituições no final ali, porque o Dodi já não tinha mais condições. Então, você vê, substituições dos dois volantes. São jogadores do meio fortes. Então, eu acho que com todas as dificuldades, ainda a gente conseguiu buscar o placar e fazer um bom jogo. Como eu disse, a gente evoluiu em alguns aspectos. Estamos quatro jogos sem perder. Temos que evoluir? Temos que evoluir. Mas nós, como eu digo, a gente está numa construção de equipe, num encaixe de equipe. Enfrentamos uma equipe formada, pronta, técnica, de muita qualidade, experiência. E poderemos até, eu acho que vendo todas as situações, também ter saído com a vitória. O Corinthians também criou. Então, acho que o empate foi de um resultado justo para o que as duas equipes fizeram em campo. Boa noite, Adair, aqui na frente. No começo do primeiro tempo, na verdade, depois do primeiro gol do Yuri Alberto, o João Paulo acabou brigando, brigando entre aços, cobrando bastante firme até os jogadores de defesa. O Marcos Leonardo também sofreu receber um cartão amarelo por reclamação da arbitragem. Teve um lance de discussão, uma mini discussão entre o Maicon e o Ivonei. Queria saber de você como está a saúde mental dos jogadores. As dificuldades, como na bola parada. Isso está atrapalhando o contexto geral e até eles estão ficando até um pouco mais nervosos dentro do campo? É normal, cara. Um jogo clássico, discussão de dentro de jogo. E tem que ter discussão. Não pode passar, não pode desequilibrar para desfocar, para perder a organização, perder o que você tem que fazer dentro do jogo. Aqui dentro do vestiário também tem essas discussões. No treinamento tem. A gente não pode deixar essa discussão levar para o lado pessoal, tirar do foco do que é o objetivo, daquilo que cada um tem que cumprir a sua função dentro de campo. Mas não passando disso, está dentro de uma normalidade do futebol, de uma cobrança. E claro que, quando você está tendo uma dificuldade e acaba sofrendo um gol de novo naquela situação como a bola parada, há uma situação de busca, de conversa, de um nervosismo um pouco maior. Mas eu acho que a equipe se restabeleceu, tanto que buscou o empate, saiu dois momentos atrás. E essas situações, elas não passando, como eu te disse, elas não passando do ponto. Existe um ponto. E esse ponto ainda não se chegou. Ela está dentro de uma discussão normal. E a gente tem que ter sempre a cabeça tranquila e focar naquilo que a gente tem que fazer em aspecto tático, técnico, para se fortalecer cada vez mais. O Guilherme citou aí dois lances do Maicon. A torcida xingou, vaiou bastante o Maicon durante o jogo todo. O que hoje ele tem de característica que outros zagueiros, como o Bowerman, por exemplo, não têm na sua visão para ser titular? Por que ele hoje é o titular ao lado do Joaquim e não o Bowerman, por exemplo, ou qualquer outro zagueiro do elenco? Eu já fiz as trocas na defesa. Eu tenho feito trocas em todas as posições do time. Não é por isso que eu não tenho deixado de fazer os movimentos, de buscar os encaixes e características. E a gente vai visualizar sempre para frente quais os movimentos que a gente tem que fazer até buscar, dentro da nossa ideia de característica de time, a formação ideal. Mas, claro que ninguém gosta de ser vaiado, nenhum jogador, nenhum treinador. Eu não sei qual foi o aspecto especificamente, se foi a situação do gol que surgiu a oportunidade ou alguma situação de defesa. Quanto à situação de time, a gente sempre avalia a forma coletiva que a gente possa fazer as escolhas e o time estar forte, desempenhar e a gente conseguir os nossos objetivos e a nossa vitória. O Maicon tem sido um jogador importante dentro do grupo. Eu acho que partidas melhores ou piores, eu acho que todos fizeram ou todos podem fazer, porque faz parte do processo. Agora, a gente está sempre avaliando todas as situações. Não é avaliar pelo individual. Vamos olhar esse aqui. A gente olha também por um contexto de característica de toda uma situação. e até agora eu fiz muitas mudanças. Então, se a gente tiver que fazer alguma determinada escolha para frente, com certeza para buscar o equilíbrio da equipe, individual e coletivamente, a gente vai fazer. Mas não é porque estou respondendo a pergunta do Maicon. Isso eu tenho feito desde o início. Dair, boa noite. Felipe Cardoso, aqui do Esporte por Esporte. Alguns ganchos de coisas que você falou agora mesmo sobre o time não ter jogadores com característica de cabeceio, sobre você estar mudando bastante o time durante o campeonato. Você fez várias alterações. Parece que, nesses últimos três jogos do Santos, você tem começado a encontrar um tipo de escalação, um padrão de jogo para o Santos. Depois de avaliado tudo isso, o Campeonato Paulista quase terminado, qual a sua avaliação para o que o Santos precisa, qual a necessidade do Santos para conseguir ser competitivo no Campeonato Brasileiro, que é mais forte do que o Paulista? Obrigado. É assim, a gente vai... Campeonato Brasileiro é um outro aspecto. Você tem que ter, quando de posse de bola, ter essa capacidade técnica de envolver o adversário através de posse, através do jogo, ou através dessas transições que a equipe tem como característica. Mas a gente vai ter que subir a régua em relação à intensidade e competitividade, que é esses jogos contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras nos apresentou. Eu respondi e tenho falado sobre isso. A gente está numa construção, e hoje a gente enfrentou o time que foi finalista da Copa do Brasil, um time que está montado, está formado, e nós enfrentamos ele de igual para igual. Tivemos as nossas dificuldades, mas eles também tiveram as dificuldades deles. Então, a gente está num estágio de evolução, a gente vai em busca disso. Claro que nos últimos jogos a gente conseguiu um equilíbrio um pouquinho maior dessas características, e por isso também a busca da repetição. Agora, a gente vai ter que a cada jogo, a cada passo para frente, nos fortalecer cada vez mais como time, como característica disso, de intensidade, com e sem bola, de competitividade, e esses ajustes a gente vai fazer, está fazendo durante esse processo, mas eu preciso sempre salientar. Eu faço um mês, não quero falar um mês, porque posso daí, daqui a pouco está aumentando, mas eu não sei qual foi o último dia que eu dei um treinamento para o time que foi que ia jogar. Nós estamos numa semana, uns 10 dias decisivos, que teve treino por vídeo, para enfrentar o Corinthians. Então, há um comprometimento muito grande, há uma percepção de que muitas coisas a gente conseguiu evoluir, que precisa continuar evoluindo, algumas a gente precisa estancar, corrigir, mas é um processo que a gente vai ganhando consolidação para enfrentar esses jogos nível de campeonato brasileiro. Respondi a pergunta até por fazer um contexto geral, mas a nossa cabeça está focada em recuperar a maioria dos jogadores, e sábado, domingo, buscar a nossa classificação, porque a gente olhou sempre para ela e acreditou sempre nessa classificação, e a gente vai até o último, como eu disse lá atrás, não agora, que a gente ia até o último segundo buscando ela, e a gente vai, e está dentro dela por mérito nosso. Com todas as nossas dificuldades, até com as nossas oscilações, a gente teve mérito de estar aqui na última partida buscando a possibilidade de classificação, e aí é outro campeonato depois. O Dair, boa noite, aqui na frente. O Dair, se não me engano, desde que você começou o Campeonato Paulista, a próxima semana é a primeira cheia que você vai ter para trabalhar com o grupo. Queria perguntar para você sobre a importância de ter essa semana cheia para preparar a equipe para uma decisão contra o Ituano no próximo fim de semana, e se existe a possibilidade do retorno de algum jogador que está no departamento médico, que está na transição, como o caso do Carabarral, que já está trabalhando de alguma forma no gramado. Acho que não. Acho que ele começa semana que vem só a parte de transição física. Perdemos o Marcos Leonardo. Vamos lá. Eu vou... Te confesso que eu vou usar dois, três dias para recuperar esses caras que vêm dessa sequência pesada. Dois, três dias para recuperar o que eles correram hoje, quinta-feira, no jogo anterior, porque não é só um desgaste físico, é um desgaste mental também. É sempre decisivo, é sempre decisivo, e isso desprende uma energia muito grande. Então, vou usar esses dois primeiros dias para descansar. Amanhã, a gente tem folga. Não quero enxergar ninguém. Quero que eles... Cada um vá para a sua casa, que fique com a família. A partir de terça-feira, a gente retoma. Quem está em uma sequência maior, a gente vai dar uma recuperação ainda um pouquinho maior, mas também a gente está com um grupo de jogadores aqui que precisa treinamento, precisa evoluir, precisa... Esse aspecto físico, e isso... A gente usa dois, três dias ali até sexta-feira para isso também. E aí, a partir de quarta-feira, quinta-feira, já visualizando o time e a equipe que vai enfrentar o Ituano na última partida. Então, gostaria de ter a semana cheia, realmente, de fazer uma semana de segunda, sábado, para poder progredir em treinamento, para poder fazer enfrentamento entre nós, para a gente corrigir algumas coisas entre nós no treinamento, mas não é assim. É uma semana que, início dela e boa parte até o meio de boa recuperação, para depois a gente fazer uma retomada e estar limpo, pelo menos limpo fisicamente. Se a gente errar tecnicamente, taticamente, não vai ser por uma situação física, porque a gente vai estar num aspecto melhor fisicamente. E também não vai ter desgaste de ter viajado e coisa nesse sentido. Aí vai ser por outra circunstância. O Daírio, tudo bem? Eu queria te perguntar sobre o Daniel Ruiz. São dois jogos já no banco e por que ele não está tendo as chances de jogar ainda e se ele pode ser uma opção para a vaga do Ângelo, que ele está machucado, agora se o Daniel Ruiz pode jogar naquela função. Obrigado. Assim, a gente tem que entender vários aspectos. É um jovem que está vindo para um outro país, está passando por um processo de adaptação. Ele é um meia que pode jogar do lado, mas com uma característica bem específica. E aí você precisa visualizar todos os aspectos do jogo. não só também esse processo de adaptação, ele é um menino tímido, a gente está conversando, dando todo o apoio a ele, mas a gente também precisa visualizar o time e o encaixe das características. Eu acabei de falar aqui que um time de futebol não se faz só com técnica. A técnica pode fazer a diferença, mas ela precisa ter intensidade, ela precisa ter competição, ela precisa ter duelo, ela precisa ter muitas coisas. E aí você tem muitos jogadores que com a bola você precisa resolver o problema. Porque se você não dá sequência em passe, em posse, em um jogo apoiado, ou em transição e termina a jogada, você vai começar a sofrer muito mais para trás. Então, esses encaixes de características que acontecem com o Daniel Ruiz, com o Ângelo, com o Lucas Lima, com toda essa situação, até agora a gente não não tem usado muito um tripé de meio campo mais consistente, mais marcador, nem conseguiu testar, está usando com outras características. Ele vai ter as suas oportunidades, vai evoluir com certeza nesse aspecto da adaptação, é um outro ritmo, um outro ritmo, então ele está buscando também esse ritmo melhor e quando tiver oportunidade vai conseguir mostrar e com certeza também vai nos ajudar. Mas também vai ser num processo. O Ivonei tem entrado e quando recebeu oportunidade, recebeu oportunidade, foi bem, também é um meia. O Lucas tem sentido um pouquinho o ritmo de jogo, o Lucas estava três meses parado, a gente colocou o Lucas sem uma pré-temporada, não é verdade? Então o Lucas vai e tem feito muito bem, tem jogado muito bem, mas no final, ali na parte final do jogo, tem perdido um pouco essa intensidade, ele mesmo tem falado em substituição, a gente está trocando essa informação e eu tenho usado o Ivonei porque eu acho que o Ivonei está num momento está num momento bom, ele está num momento de confiança e o Daniel vai receber essa oportunidade dentro daquela estratégia nossa de jogo, de a cada jogo e a cada caminhada que a gente for fazendo. Odair, boa tarde, Luciano Dias do De Olho no Peixe. Sabendo que o Santos não depende apenas de si para vencer a partida, para se classificar para a próxima fase, o que será feito para aumentar as chances de gol, dadas as finalizações que hoje foram apenas duas em gol, quantas do Corinthians? Eu não peguei aqui do Corinthians, mas foram baixas também. Assim, um jogo como esse não vai ter muitas chances de gol, não vai ter muito, a não ser que um time tenha muita superioridade sobre o outro time, que não foi o caso do jogo de hoje. Os gols que a gente sofreu, como é que foram? Bola parada. e não foi nenhum de organização, de chute ao gol ou de qualquer outra situação. Então, assim, nesse aspecto, com certeza, o jogo passado, a gente finalizou, quantas a gente finalizou? 15, 18, no anterior, 25, no anterior, não dá para trazer para esse jogo essa situação de finalização, porque esse jogo vai ter um número menor de finalização, como eu te disse, a não ser que um time tenha muita superioridade sobre o outro, que não foi o caso do jogo de hoje, pelo contrário, eu acho que foi um jogo igual, que nós cada um procurou dentro da sua ideia buscar vencer a partida, e eu acho que nesse aspecto o Corinthians nem teve essa superioridade toda em termos de finalização ou de domínio para que a gente tivesse essa dificuldade. Agora, independente, a gente trabalha para ter sempre o máximo de possibilidades de finalizações, porque a gente vai estar produzindo ofensivamente, então, mas eu acho que a gente tem produzido, e hoje o jogo não foi porque a gente não produziu, foi porque o Corinthians também não produziu tanto e que o jogo traz isso. Cinco? Então, está respondido isso, que eu nem gosto de ficar olhando as estatísticas antes para vir aqui e ficar jogando o número, ah, número tal, número tal, eu gosto mais de falar do que eu vivi ali na beira do campo, por isso que eu estou te respondendo aí sem olhar as estatísticas, o jogo foi muito igual, não teve, o Corinthians não teve 20 finalizações de nós três, agora nos outros jogos que a gente tinha que produzir finalização e ter domínio sobre o adversário lá dentro do campo dele, a gente foi lá, teve domínio, teve a finalização, hoje, claro que a gente poderia aumentar e poderia melhorar, mas como eu disse, hoje a gente sofreu muito em determinado momento do jogo, o aspecto físico, se nós tivéssemos hoje mais condição física, o jogo teria sido um pouquinho diferente, isso eu afirmo, isso eu afirmo, não sei se nós íamos ganhar ou não ganhar, mas nós íamos conseguir imprimir mais intensidade como nós imprimimos no primeiro tempo, mais transições em velocidade, mais intensidade na marcação, o que no segundo tempo, em determinado momento, a gente cansou um pouco, tanto que todas as substituições de jogadores que geralmente, normalmente, terminariam uma partida em 90 minutos, não conseguiram ficar em campo. Fim da entrevista coletiva, muito obrigado, Dair, muito obrigado, amigos, uma partida.